Cara, acho que é legal aquela que o cara queria me surrar lá, né? Hã? Do time lá, que eu falei dos times. É, cara, legal. Mas isso faz tempo, cara. Não, mas não pode ser nova, pode ser véia, pode. Até o pai e a mãe viajavam junto ainda, eu acho, né? É, não, conta as véia, porque as novas ainda tem risco de processo. Cara, eu sei que nós tava tocando um... É, não, Deus do céu. Nós tava tocando um carnaval, se eu não me engano, e a gente tava tocando aquela moça. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. E eu era cantor, dos 15 aos 17, lá na fase 1 do bailaço. Sim. E aí eu fiz uma brincadeira, se você pensa que o Grêmio é o Inter, o Grêmio não é o Inter, não. Daí eu não lembro o que eu exaltei ali de times, mas na inocência, eu era uma criança, um adolescente. E o cara enlouqueceu, mano, no baile, que me puxava pela perna, e queria me puxar, me surrar. E aí tu falou do Inter, não sei o que, do Grêmio, não sei o que. Capaz! E eu, mas que isso, cara. Né, o cara não... Daí tu no microfone, como é que tu vai se explicar, né? Claro. Aí meu pai veio e tirou ele, sim, já. O pai já tirou ele pra fora, já. Daí se explicou, assim. Eu lembro dessa, que foi bem engraçado. Engraçado, quase entrou pra bolacha, ele é só engraçado, né? Que bonito pra cara dele. Que loucura, cara. Já teve algumas vezes, assim, que os caras quiseram me bater, mas... Ah, é? Agora tu conta, tu olhou pro teu irmão, tipo, ah, teve aquela, agora tu conta. Não, teve outra vez também, nessa mesma idade aí, que eu mandei um salve em cima do palco pra um apelido do cara, lá em, não sei, não lembro da cidade. Chamou o cara pelo apelido? Chamei pelo apelido, que os amigos deles vieram, se aproveitando da minha inocência e da minha bondade de coração, e mandaram, ô, tu manda um abraço pro fulano. Eu não vou falar aqui, senão, porque pro nada ele tá vendo, ele vai ficar brabo, não. Mas dele tá longe, não vai conseguir te bater. Cara, e aí eu mandei esse abraço, cara. Não vai falar o apelido do cara? Não, ele mandou um abraço pra ele, e aí os amigos deles falaram pra te falar pra ele voltar pra esposa dele, ou namorada, ou algo assim. É, falei lá, volta pra tua ex que tu tá muito abusado sozinho, tipo assim, foi alguma coisa assim, não lembro bem. Aí também, ele esperou o insegurança sair da frente do palco, na época eles tinham me segurando assim, assim, e veio, tava bebaço, né, bebaço. E aí me puxou pelo colarinho assim da camiseta e quis me dar um socão assim, em cima do palco eu tô cantando, aí eu me defendi. Te puxou pra te dar uma bocha. Aham, eu me defendi, né, flash, né, cinco anos de Muay Thai. Ele tá bêbado, tu tá a ação, né. Cinco anos de estudando Muay Thai e boxe. Eu ia dizer, vou aliviar umas brincadeiras com ele, vou tomar uma bolacha. Aí eu me defendi, me joguei pra trás, daí os guris desceram do palco, já tava na última música e empurraram ele lá pra rua, já saíram assim. Pra encerrar o bairro. Pra acabar com chave de ouro, assim, cara. Ou seja, duas vezes quase entrou uma bolacha.